e hora de vila meus amigos sejam bem-vindos à vida de um caminista a gente aqui no meu vídeo de ontem tá hoje é sábado a ver fica com os vídeos todos embaciados por dentro caralho agora para cima vai ser foda hoje é sábado são não dá para ver com o brilho são três e meia caralho mano olha o cão com um bifão na boca foda-se nossa são três e meia da manhã três e meia da manhã dá para acreditar numa coisa dessas é um caminhão aqui do João Pires será que é o nosso amigo Norberto bom a gente vai aqui para um cafezinho vamos para o banheiro despachar para ter marcha para ir para casa que estamos a três horas e meia de casa estão a ver ideia já falta um bocado eu acho que a partir das quatro da manhã já posso andar por isso se a gente acorda cedo que eu vou poder ir para casa caralho a coisa com um ardor no estômago será que será uma coisa que comi ontem à noite meus amigos estamos aqui em Los Valles e eu fui buscar o café fui no banheiro e quando eu estou a lavar as as mãos qual não é o meu espanto tem um espanhol do meu lado que olhou para mim que me reconheceu tu és a te dar pabudo e é assim olha o indivíduo está aqui anda com este caminhão faz noites a gente vai ter uma conversa com ele o caminhão dele está a fazer um bocado de barulho mas a gente aproveita está ali a padeirar para filmar aqui a máquina aqui do indivíduo é uma Mercedes Atos uma 520 bonita Olá Olá Buenos dias Buenos dias como é que pode ser como temos Salvador então me explica um pouco sobre ti Salvador para já tu vê que andas com uma máquina boa uma 520 novinha é a maninha para trabalhar quantos anos é que tu andas no na profissão há 16 anos é que já faz um tempo e sempre fizeste este tipo de serviço não fiz um pouquinho de todos porque isso aqui não é frigo para não não é para que teria para que teria o frigorífico Jonas e por isso aí que tipo de rota é que faz Vigo e Bilbao só faz nacional em Espanha rota fixa e para aquilo que me estiveste a ver tu só lhe fazes à noite sempre da noite os paquetes são da noite os paquetes é de noite parecido ao frigorífico mas é bom para dormir mas também não dormes aí dentro não dá ou dá não é direto é direto é direto todos os dias a casa faz a vida ao revés é caralho aí sim é bom aí ele tá a trabalhar bem ai esta é das calças que tem as câmerasinhas lá em cima a que da hora isso essas e coisas tá certo tá bonita ela então explica uma coisa o que é que foi que aconteceu lá dentro mano o que é que foi eu tava a lavar as mãos Conocemos-nos pela gorra pela boneca ou seja eu tava a lavar as mãos e de repente hoje do meu lado dar para o olho e eu olhei desconfiado e digo caralho o que é que se passa aqui não é muito mas mas pronto então há quanto tempo é que segues o canal dois meses como é que tu conheceu o canal por casualidade apareceu-me um dia em vídeo de youtube apareceu-me a vinte do vídeo é daí eu comecei a seguir a ver as conversas um pouco boas a vezes as conversas e as coisas e a noite a veces como eu me aburro e se ponho eu vou escutando ah e vais escutando as coisas e percebes bem aquilo que eu falo é tranquilo não é menos mal menos mal tá é a realidade é o que aí e é mesmo e é mesmo não é mentira nenhuma não é o que há hoje em dia é cada vez pior é hoje cada vez pior mesmo é verdade tá a dizer então quer dizer que o canal de alguma maneira é o que faz companhia à noite sim caralho é bom saber isso mano a sério eu fiquei sem conhecernos para mim pois sem desconhecer é verdade é verdade eu ainda tenho eu ainda tenho bem noção do que é que cada um pensa quando vê os vídeos entende é verdade é verdade já viste como é que é mesmo tu espanhol e português e mesmo assim tu segue o canal e gosta mano eu tô muito feliz ainda tenho eu acordei vinha assim naquela foda-se ainda tem mais três horas para chegar a casa que eu queria ir para casa ontem sabe aí era e tava meio meio aburrido sabe triste meio cansado e quando tu começaste a falar para mim a honestidade me deu uma alegria dentro do coração caralho mano porque não tava à espera de uma coisa dessa sério mano é tô muito feliz e só tenta agradecer Salvador né por seguires do canal e por que estás no conteúdo mano é um mundo pequeno é verdade é verdade ah e outra coisa meus amigos aquele cafezinho que tá ali foi o Salvador que pagou para o canal e o Salvador ganhou uma caneta do canal quem diria o Salvador pensava nunca vou passar a Paré pensaste nunca vou passar a Paré e quem diria aqui no dos vales na 52 conseguiu uma caneta e conseguiu uma caneta às quatro da manhã puta merda bom pessoal a gente não vai atrapalhar mais o Salvador porque ele já me disse que ele tá com o horário a portal ele tem que seguir por coisa Salvador muito obrigado muito obrigado pela tua presença foi um muito prazer te conhecer também mano muito obrigado por seguir o canal outro dia na carretera vais no WhatsApp no Instagram tens Instagram não não mas tens Facebook não tampouco não sou muito de tá único que eu tenho WhatsApp ah não tenho muita rede social podes fazer é no meu canal tá lá o e-mail do canal tens e-mail se não vives numa caverna também porra mas mesmo que seja pelo e-mail e fica a toda a gente do canal mesmo que seja pelo e-mail para quem não tem redes sociais vão no e-mail mandem-me uma mensagem no e-mail a dizer que quer entrar no grupo do WhatsApp e eu mando o link para entrar no grupo do WhatsApp vale e assim quem sabe um fim de semana eu vou dar uma volta vai dar um passeio até Tui e a gente bebe um café e grava lá e tu mostras-me a tua cidade que tá feito vai boa viagem Salvador muito obrigado vamos embora é meus amigos quem diria ó Salvador pagou um cafézinho para a gente ou que o caminhão do de Salvador e vai arrancar agora caralho o mundo é pequeno mano e é verdade eu acordei o morador no estômago como eu disse para vocês estava acima é naquela e agora pô Salvador na moral onde tu tu assistaste-me quando começaste a falar para mim dentro da casa de banho que às vezes a gente na casa de banho quando vai ver café vai ver café vamos vamos na casa de banho estamos a lavar as mãos e tal às vezes aparece umas conversas meio esquisitas mano Salvador cara cinco estrelas mano cara Salvador uma boa viagem aí na tua rota certamente a gente sabe encontrar mais vezes mano foi um prazer imenso de conhecer a sério mano fiquei muito feliz é como eu tava a dizer há bocado eu tava meio triste e fiquei não vou mentir fiquei um bocado triste ontem pelo facto que pô perto de casa e um gajo não vai para casa duas vezes perto de casa e um gajo não vai para casa vai chegar a casa só no sábado mano é chata eu é meio aborrecido faz parte depois de conhecer um colega de trabalho que me reconheceu pelo boné mano e puxa conversa e é super simpático mano sem hipocrisia mano gostei bastante conhecer Salvador mano vai com Deus meu amigo vai com Deus Deus te acompanhe nas tuas viagens sempre você cinco estrelas mano cinco estrelas a gente dá para ver pelo olhar da pessoa que a pessoa é boa e tu és um desse mano fica vamos embora é assim meus amigos é é assim assim já estamos em casa na graça de Deus eu era para gravar a chegada ao estaleiro e esqueci-me completamente a chegada à base tenho aqui o meu pequenino Nino para de comer isso rapaz olha o tamanho desta coisa tanca Nina ficou tão folha a cabeça dela cabe toda dentro da minha mão pronto tão feliz de ver agora vou chegar eu vou chegar a casa né Nino oi tá coisa linda oi titinho titinho bom ó isto aqui vai ser a festa do cozido em Lanlin para projetos é hoje a festa do cozido aqui em Lanlin e disseram que é aqui que eles vão servir o cozido logo à noite caralho é muito espaço aqui é muito espaço mesmo e até assim meus amigos muito obrigado a todos um bom fim de semana a todos vocês obrigado pela vossa presença mais uma vez foi um prazer conhecer o Salvador cara assim de estrelas para caralho mano fiquei muito feliz muito feliz mesmo a todos vocês um forte abraço eu estou em casa como vocês veem estou aqui com o meu cachorrinho é Nino ou Nino Oi coisa linda e então vamos tomar um banhinho na roupa ir às compras com a mulher e com o filhote passear o cachorro é assim meus amigos muito obrigado a todos vocês mais uma vez não se esqueçam de dar um like nos vídeos se gostarem porque isso ajuda para caraças para para o YouTube divulgar o divulgar o canal e se vocês puderem partilhar também dá uma ajudinha a crescer valeu muito obrigado a todos eu quero ver se vou ao festival do cozido a ver se conseguir se eu for eu vou gravar para mostrar para vocês uma tradição aqui lá ali valeu aqui da Galícia forte abraço a todos vocês este é vida de um caminista meu nome é Derp Bull e fui Cory during AC tech de aqui tete aqui tete here Okay